Domingo 3 de novembro de 2024 Olá! Este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando temas do Evangelho de João. O assunto desta semana, mais testemunhos sobre Jesus. E o tema de hoje é Humildade. João Batista testemunha novamente. João Batista, por sua alegria desinteressada no ministério bem-sucedido de Jesus, apresenta ao mundo o tipo mais verdadeiro de nobreza já revelado por um homem mortal. Essa nobreza carrega uma lição de submissão e auto-sacrifício para aqueles a quem Deus colocou em posições de responsabilidade. Foi o testemunho de João Batista que levou até Jesus os primeiros discípulos. André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena. Mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João para reafirmar o testemunho dado a princípio. Em João 3, 25 a 36, está a descrição de uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que, quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo, está batizando e todos vão até ele. João 3, 26. Não é difícil ler nas entrelinhas que os discípulos de João Batista estavam com inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder à inveja. Mas ele não o fez, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele, conforme João, capítulo 1, versos 6 a 8. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz, João 3, 31 a 36. Continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem sob a ira de Deus. Isso é o que diz o texto. Deus ama o mundo e envia o seu filho para redimir o mundo. João 3, 16 e 17. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida, terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, a morte eterna. Realmente, não foi sem razão que Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Está em Lucas, capítulo 7, verso 28. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina, e este é o seu programa. Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. E aí Chile, неёína, ёрri, ose, a vida e será velha. E aí Chile, cê painende, peraí, cê painende, e aí aprender além da cabeça, é nossa, ela já fez isso. O que é isso?